Salve galera, meu nome é Pedro Ladeira, sou fotógrafo e fui convidado pelo pessoal da Nomad de Orquestra a falar pra vocês um pouquinho sobre as fotografias que eu fiz para os álbuns da banda. Tudo começou no primeiro disco, que é esse aqui, onde eu fiz a foto da parte interna, que é essa fotografia aqui que vocês estão vendo. Para fazer essa foto, a gente escolheu fazer num parque ali na região do Grande ABC. No cenário e no figurino, vocês podem olhar que tem bastante as características do Renan, como ele já falou em algum vídeo anterior. Me ajudou bastante trazendo elementos para o cenário e para o figurino. E para compor essa foto, eu pensei no estilo mais de mimetismo, onde eu quis camuflar os integrantes da banda entre as árvores, entre as sombras e luzes. Como vocês podem perceber aqui, alguns estão mais estourados, alguns estão mais escuros, mas também eu trouxe o Danilo, que fez a ilustração da capa e contra a capa, da arte desse disco. Aqui também o personagem Demiurgo, com o Renan, que fazia as performances durante o show, nessa época. Também fiz a foto do segundo CD, que é o Entre Mundos. Aqui também já é uma foto bem legal, que a gente já saiu da área externa e foi para um estúdio, onde a gente fez uma sessão de fotos bem legal, com todos os integrantes da banda, também com o personagem Demiurgo, que também tem uma curiosidade legal, que tem a presença do Edgar, também fazendo a performance, transformando essa entidade aqui para a gente fotografar essa capa. E para fazer essa capa, a gente foi testando várias formas. A gente começou com o braço para baixo, com a perna para baixo, a perna para cima, e fomos ajustando até chegar na composição que foi dessa capa. E também tem alguns recortes que o Renan aplicou com as fotografias que eu fiz, mas essa sessão foi bem legal. A gente já vem agora para os Vox Populi e Vox Máquina, mas já foi uma fotografia um pouco mais pensada, também com parceria com o Renan, que fez a direção de arte, que chegou à conclusão de a gente fazer as fotos usando esses espelhos redondos gigantes, no centro da cidade. Mas a gente começou testando em vários lugares. De começo a gente queria que fosse ali na região do Vídeo do Chá, eu lembro que a gente chegou lá, testamos, não ficou legal. Até que a gente foi dando um rolê pelo centro e descolamos essa ruinha ali, que é a rua da Void, ali perto da galeria do Rock. E a gente conseguiu juntar os espelhos, arrumamos uma escada emprestada na hora, que a gente não tinha levado, e conseguimos fazer essa foto de cima, tanto que, se vocês perceberem, até a gente não apagou, né? Até aparece aqui embaixo, com um pouquinho do meu tripé e da minha câmera, que eu levantei assim, para fazer a foto. E é uma das fotografias que eu mais gosto. E a do Vox Machina é a mesma coisa, né? A gente só trocou. Aqui a gente usou crianças, dando a voz, né? Como se fosse nesse conceito. E na do Vox Machina a gente usou os instrumentos. E tem uma curiosidade bem legal nessa foto do Vox Machina, que uma bicicleta passou bem na hora. A gente falou, não, cuidado, estamos fotografando e tal. Uma bicicleta passou bem na hora e quebrou um vidro. Então, eu sei que, sei lá, eu tinha colocado a foto para apertar em 10 segundos, nesses 10 segundos que estava batendo a foto, a bicicleta passou bem na hora. Então, tipo, não foi uma coisa do momento mesmo, e acabou sendo essa fotografia aí para cá. É isso. Espero que vocês gostem. Depois eu posso contar mais aí sobre algumas turnês e fotografias. Beijo a todos, valeu!